É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em Minecraft, no mundo dos inscritos galera. E lembrando, se você quer fazer parte do mundo dos inscritos é simples, basta enviar aí a solicitação da PSN. A minha PSN tá na descrição de todos os vídeos e assim que eu aceitar você vai saber sempre que eu estiver online, pra poder entrar e jogar com a gente. Bom galera, eu vou mostrar pra vocês algumas atualizações aqui. Ah, eu tava aqui do lado e nem olhei, deixa eu dar uma olhada no nosso baú, pra ver se ele já encheu muito. Ah, até que tá meio fraco hein, esses novos estão caindo muito. Mas vamos lá, passar aqui pela nossa máquina de cobblestone, nosso portal do Nether. E enfim galera, consegui juntar lã suficiente e fazer os tapetes pra poder fazer o chão completo do primeiro piso, olha só, que bacana. Todo quadriculado aí, estilo casa de rico. Faltou, é claro, de fazer o deck de cima né, que ainda vai demorar um pouco, porque eu tenho que conseguir mais lã. Olha só galera, o nosso mundão tá ficando bacana hein. E tem outra novidade, que é a nossa casa de luxo que a gente começou. Eu ainda não terminei ela, mas já tem uma grande parte finalizada. É porque demorou muito galera, ir no Nether, pegar todo aquele quarto isolado, transformar em bloco, enfim. Mas vocês vão ver ó, daqui já dá pra ver mais ou menos ó. Tá só com o primeiro e segundo andar. Eu coloquei já a iluminação interna, que foi de glowstone. E tá ficando muito bacana galera. Segui aqui. Vem comigo, vem comigo, vamos ver. Tá ficando irado. E essa daqui é a primeira de muitas tá galera. A gente vai construir uma cidade com prédios também. Por enquanto a gente ainda tá na parte rural né, que é a nossa fazenda ali no canto. O farol aqui né. A gente ainda tem que construir um porto. E ali é a nossa casa de luxo galera, olha só que bacana. Como é que tá ficando? Deixa eu mostrar aqui de longe um pouco. Opa, cai na água. Olha que doido galera. Muito bacana né. Olha só, esse aqui é efeito de bloco do submundo tá, esse vermelhinho. O preto é bloco de carvão. Aqui é o bloco do submundo também. E o resto é quartzo e vidro preto. Eu tive que usar mais vidro preto do que eu queria, porque faltou quartzo né. Mas olha só que bacana que tá galera. Aqui é o primeiro andar ó. Vendo aqui de dentro. Tá bem iluminado por causa da glowstone né. Olha só que violento que tá. Eu ainda não sei como é que eu vou fazer divisão de quartzo aqui e tal, mas vai ficar bacana. Aqui do lado de fora eu fiz um toldo né. Deixa eu andar mais um pouquinho. Pra gente ver aqui na parte de trás também ó. Ficou meio que um toldo aqui. Eu vou fazer uma piscina aqui. Uma cascata, uma fonte. Essa daqui foi a parede lateral ó, que eu fiz. Colocando o glowstone lá em cima pra iluminar quando tiver a noite e vidro no meio também. E aqui no meio eu coloquei cobblestone né, pedregulho. Agora vamos subir a escada pra gente ver como é que tá o andar do segundo andar e a parte de cima né. Aí ó, a gente sai aqui. E aí a gente pode ou entrar no segundo andar ou continuar né. Vamos entrar no segundo andar. Eu fiz meio que uma clara boia aqui né. Pra poder iluminar também, porque senão vai ficar muito escuro. Ah sim, essas persianas do lado de fora galera, é feito de tapete. É tipo assim ó, se você colocar o tapete aqui em cima e botar outro em cima dele, ele vai subir ó. Aí outro, ele sobe. Então, foi feito assim né. Meio que um glitch né. Estranho. Mas de longe fica muito doido, fica parecendo persiana né. Aqui eu fiz umas janelas né. Eu não sei se eu vou fazer uma abertura pro lado de fora aqui. E aqui mais uma varandinha que não tá aberta. Talvez depois eu traga mais pra dentro e faça uma varanda aberta pra cá, ainda não sei. E galera, tô aberto aí a dicas, sugestões que vocês tiverem. Pode deixar aí que a gente aceita todas. Vamos lá, vamos subir no terceiro e último andar. Que por enquanto é só o piso mesmo né. E algumas glowstones que eu coloquei aqui. Tá muito bacana cara, essa casa tá ficando muito grande. Eu não sei se eu vou subir mais um andar tá. Eu tô pensando ainda em fazer tipo um espaço pra happy hour aqui em cima, sei lá. Vamos dando as dicas aí, deixando nos contrários que eu vou ver do que dá pra fazer galera. Vamos descer aqui. Porque eu quero ver qual espaço que eu vou usar pra piscina. Eu tenho pá aqui cara. Tenho, tenho uma pá aqui. Eu vou pegar balde. E tijolo, porque eu vou usar tijolo pra fazer a piscina. Deixa eu ver. Ah pô, não coloquei minha cama aqui ainda né velho. Se eu precisar dormir rapidão, vou deixar já um aqui de prontidão. Qualquer coisa né. Ah, tem uma pá de ferro também, ó legal. Vou deixar em qualquer lugar aqui, depois eu arrumo né. É só pra ficar aí. Pra poder dormir mesmo. Bom, a piscina vai ser o seguinte, eu vou fazer, eu vou jogar uns pedregulhos aqui, vou fazer uma pequena montanhazinha e na sequência eu vou deixar a água vir escorrendo e enchendo a piscina. Pra isso eu preciso é claro cavar né, aqui. Deixa eu ver a distância. Eu tenho que tomar cuidado porque aqui embaixo também tem um, tem uma mina né, abandonada. Não, não dá nada não, é que eu já fui nela e não iluminei direito e tal, aqui ó. Tem que tomar cuidado com isso. Mas aí eu vou cavando e conforme eu for descobrindo a mina, eu vou cobrindo ela também. Eu ainda não sei mais ou menos qual o tamanho da piscina que eu quero fazer. Ih caramba, tem que tirar essas pedras daqui também ó. Até cascalho, bicho. Bom, vamos lá né, vamos continuar aqui. Deixa eu ver, esse tamanho eu acho que tá bacana né. Ela pode começar pequeno e depois ir aumentando. Aumentar dois pra cá. Opa, uma mina aí. Tomar cuidado. Caramba, um creeper ali velho. Não adianta não, creeper, você não vai conseguir subir aqui nem a pau. Será que ele consegue estourar de baixo pra cima velho? Porque ali ó, se ele chegar perto de mim, ele vai querer estourar com certeza. Bom, vamos lá, vamos continuar cavando. Porque depois que eu fizer a fonte e a piscina vai ficar muito louco isso aqui. Vai ficar parecendo casa de rico mesmo. E o cachorro caiu. Solamento. E o cachorro caiu. E o cachorro caiu. Vamos tirar essas pedras aqui. Ah, talvez eu cave mais um pra baixo ainda dessa piscina. Ah não, melhor do que cavar pra baixo é subir uma beiradazinha aqui. Com um bloco de tijolo. Bom, vamos ver né, vamos ver como é que vai ficar. E pra cá, eu vou abrir um pouco mais. Pô, eu só abrir e já começo a encontrar os negócios. Vou fechar geral aqui. E vamos cavar mais dois pra cá. Nossa, a piscina vai dar vazamento depois lá na mina, hein. Eu acho que tá bom, né. Assim, pronto. Finalizei a mina. Tem gente ali embaixo, hein. Bom, melhor fechar logo isso aqui. Beleza. A piscina não vai ser tão grande assim. Eu vou deixar eu entrar aqui pra dormir logo. E continuar cavando, né. Beleza. Agora, eu tenho que ir ali atrás pra poder somar em escada aqueles blocos de tijolo que eu tenho. Pelo menos alguns, né. Depois, com o tempo, eu vou colocando uns negócios legais na piscina. Mas, por agora, eu vou só fazer ela. Pra saber, mais ou menos, o que que eu... Qual formato, né. Que eu vou querer que ela fique. Aqui. Tá bom. Não precisa mais do que senão. Deixa eu pegar mais bloco de tijolo. Aí, se eu precisar, eu uso. Vamos lá. Eu vou deixar eles aqui. O que que esse tapete tá fazendo aqui, ó. Deixa eu colocar em volta da piscina. Aí, agora vai ficar padrão. Vai ficar tipo uma escadinha pra quem quiser entrar, né, na piscina. Vai ficar muito louco. Galera, lembrando, se você tiver qualquer dica, sugestão, pedido de construção, seja farm ou qualquer tipo de construção que você ainda não viu no Minecraft, é só colocar aí nos comentários que a gente vai atrás e traz ela pra vocês com certeza, galera. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. São vídeos novos todos os dias. Dá aquela força pra gente aí. Eu ainda vou precisar de mais bloco. Escada de tijolo. Deixa eu fazer logo um monte. Não vou precisar de mais do que isso, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A casa tá ficando muito louca, hein. Beleza, fechamos aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa parte aqui. Porque é daqui que vai vir a fonte, né. Eu tenho pedregulho. Tenho 12, mas não vai ser suficiente. Bom, vamos lá, né. Tem que começar de algum lugar. Deixa eu pegar mais pedregulho. Eu acho que eu tenho... Caramba, eu tenho que comer, porque eu tô sem quase nada de comida. Eu vou construir uma fonte, eu vou subir ela aqui. Ela vai descendo, vai entrar aqui e alimentar a piscina. Mais falta... Ué, eu podia fazer de... Ah, não, velho. Eu tô viajando aqui, ó. Eu não vou fazer de pedregulho. Eu vou fazer de tijolo, pô. Pra combinar com a piscina. Cadê? Deixa eu pegar um pack logo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí eu vou diminuindo um. Aí vai ficar desse jeito aqui. Beleza. Aí eu vou diminuindo pra cima também. Acho que tá bom, né. Aí vai ficar tipo chafariz mesmo. Sei lá. Bom, vamos fazer os testes com os baldes d'água. Primeiro eu vou fazer uma fonte infinita aqui, né, do lado. Porque senão eu vou ter que ficar toda hora indo atrás de água. E aí é dislike. Apesar de ter aqui do lado, né. Vou fazer um destino infinito, galera. Tirei do lado e dois baldes d'água. Aí sempre você vai coletar do meio. A água volta. Tranquilo, né. Bom, aqui eu acho que eu vou fechar essa parte aqui de tijolo pra água não escapar, né. Tá, 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 tá. Fechei aqui. E fechei aqui também. Bom, vamos ver se a água vai sair direitinho do jeito que eu quero. Não, não saiu direitinho, né. Eu vou ter que fechar ali na lateral, mas não tem problema não. É só botar uns blocos de tijolo ali e tá fechado. Vamos lá, hein. A água não quer deixar eu subir, porque é isso. Pula aí, pula aí, pula aí. Aí. Pronto. Aqui do lado ela não cai mais. Pronto. De um lado deu certo, do outro não dá. Acho que eu tenho que subir mais então, né. Vamos lá, vamos lá. Pula aí, pula aí, cara. Ih, caramba, eu tenho que subir mais ainda, ó. Opa, eu volto pra cá. Aí. Pronto. Vamos ver. Ih, ela ainda continua caindo, ó. Bom, agora deu uma diminuída, né. É, eu tenho que fechar tudo na lateral também, senão não dá. O que é que a água tá me levando, bicho? Aqui. Pronto. Agora sim. Agora eu tenho que substituir isso aqui por pedra mesmo. Opa, antes que a água... Eita, a água não vazou, ó. Que milagre. Pronto. Pronto, vou fechar aqui assim, fica mais interessante. E, aqui também. E fechar desse jeito. Aí, que bacana. Temos nossa fonte de água. Eu só usei um balde, né. Eu tinha que usar outro balde no outro canto. Será que eu consigo agora? Pronto. Agora a fonte tá uniforme, né. É claro que ela não vai encher toda a piscina, né, galera. A gente vai ter que pegar mais. E, galera, pra esse vídeo não ficar muito extenso, no próximo vídeo eu volto aí com a nossa piscina pronta. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. São vídeos novos todos os dias, galera. Valeu!